Se você quer saber como pegar o código familiar do seu cadastro único, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo para você. Antes de te mostrar como pegar o código familiar, você sabia que dá para fazer empréstimo consignado sendo beneficiário do Auxílio Brasil ou do BPC Loas? Se você quiser saber qual a documentação precisa, se você realmente pode fazer esse empréstimo, eu estou deixando um link aqui na descrição, onde você vai entrar em contato com a corretora Novo Horizonte, eles vão passar todas as informações para você e se você tiver apto, já vai ser liberado o seu dinheiro rapidinho para você usar como quiser e colocar os seus projetos em prática. E agora voltando aqui para o código familiar, vou mostrar aqui no celular para você como faz. Você vai ter que baixar o aplicativo no seu celular, o nome dele é Cadastro Único, você acha aí na sua Play Store. Depois que ele abrir, você vai avançar até chegar nessa tela onde tem essa segunda opção, chamada Consulta Simples, agora você vai preencher com o nome do beneficiário, tá bom, nome completo, tá bom, data de nascimento, nome da mãe, estado e município. Depois você só clica aí em Continuar, vai aparecer esse termo aí gigante, aí você só desce, vai descendo, descendo até o final, clica nesse botão Li e Concordo. E agora você vê aí esse primeiro código que aparece aí, ó, você só copia ele e já pode enviar para o seu banco ou corretora, tá bom? Então essa numeração aí vai ser muito importante, eles vão precisar dela para confirmar se está tudo ok no seu cadastro, se você está apto a receber esse empréstimo, tá bom? Então envia essa informação para eles, junto com toda a documentação que foi exigida e rapidão o seu empréstimo vai ser liberado. Pronto, esse foi o vídeo explicando como pegar o código familiar e se ele te ajudou, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado e fiquem com Deus!